Música Fala galera, tudo bem com vocês? Olha eu por aqui de novo, estou aqui com meu pai Ronaldo e a gente está aqui em meio a caatinga Temos aqui um local que meu pai viu uma ave muito cobiçada pelos observadores de ave chamada João Chique Chique que é uma ave endêmica da caatinga, ela só ocorre na região do Nordeste e meu pai viu ela nesse setor aqui de 20 a 30 anos atrás e a gente voltou aqui nesse local para tentar trazer algumas imagens para vocês eu já tenho algumas imagens dela no canal mas não é tão bom porque é uma ave que é difícil da gente conseguir imagens dela e hoje a gente já escutou aqui um casal vocalizando e a gente vai tentar trazer algumas imagens para vocês desde já, se você é novo por aqui e gostar desse tipo de conteúdo se inscreva no canal, deixe um like, um comentário e compartilhe com os amigos para fortalecer o nosso canal, beleza? e antes de dar início ao vídeo eu queria deixar aqui um abraço todo especial para o meu amigo Arnob que é chamado por a gente de Dodobi que ele é nosso conterrâneo, mas mora no Rio de Janeiro ele e sua esposa dele sempre está aqui assistindo nossos conteúdos dando uma força, comentando, compartilhando então, meu forte abraço aí para vocês o sol nem tinha saído ainda e a gente já estava por ali pelo mato em busca não só do João Chique Chique mas também de outras coisas para mostrar para vocês e lá vinha o sol nascendo no horizonte veja agora essas imagens feitas com a câmera e foi o sol nascendo e a gente já conseguindo encontrar algumas espécies ao longe, podemos avistar um lindo gavião ásia de telha também pude registrar essa voante ou ribaçã como é muito conhecida na região ela estava vocalizando constantemente ela vai até vocalizar porém devido a distância e como o canto é baixo não deu para captar com a câmera quem também foi registrado foi um lindo pitiguari e olha só quem apareceu todo tímido, como de costume e dando bastante trabalho para registrar ele, o João Chique Chique a principal espécie que fomos em busca tentei por diversas vezes fazer um vídeo bacana deles mas olha só a situação sempre se escondendo por trás da vegetação e não parando um minuto essa é uma espécie como eu falei no início do vídeo endêmica só encontrada na região nordeste aonde abrange a caatinga e olha só tentei uma vez, duas vezes mas aos poucos ele foi se mostrando aqui consegui registrar até o casal e aos poucos foi se mostrando e sempre vocalizando olha só que coisa linda é uma ave belíssima a cara da caatinga e vale lembrar que é uma espécie que está ameaçada de extinção tudo devido ao desmatamento e eis que consigo o vídeo dos sonhos ele vocalizando no limpo depois de conseguir esse feito fomos em busca de mais coisa para registrar e olha só o céu como estava lindo encontramos logo ali um lindo casal de pipira preta esse daí é o macho já a fêmea tem a coloração marrom e seguimos com nossas andanças e a gente está aqui aqui num local cheio de pedra cheio de furna a gente viu umas pegadas aqui de um jabuti abaixou aqui para olhar e lá está ele eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês olha ele aí o local aqui é bem fresco o dia todo por causa das pedras aqui provavelmente já é uma morada antiga dele é sempre bom a gente encontrar esses bichos na natureza o jabuti que é uma espécie que se encontra ameaçada de extinção aqui na caratinga tudo devido ao tráfico e é o que a gente sempre diz se encontrar esses bichos na natureza deixe eles na natureza que eles tem um papel fundamental para o ecossistema e é isso deixei aqui o registro dele vamos seguir o nosso caminho e deixei ele aí quietinho no canto dele e a gente andando aqui agora há pouco eu mostrei para vocês o jabuti que a gente encontrou e agora a gente foi presenteado com mais uma beleza olha só toda camuflada aqui uma jiboia uma linda jiboia bem grande viu olha só olha a cauda dela lá olha só que coisa linda e fiquem com essa maravilha eu acelerei o vídeo pois ela estava tão tranquila e era tão grande que demorou bastante sair do local e a cauda dela E é isso aí, ela seguiu o caminho dela e a gente vai seguir o nosso agora. E olha só quem eu registrei, um lindo Mocó, um roedor típico da Caatinga e bastante encontrado em afloramentos rochosos. E aqui a gente encontrou um ninho de João Chiquichique, é um ninho já abandonado, né? Olha só. O ninho dessa espécie é bem interessante, ele usa bastante espinhos, principalmente do Cacto Chiquichique. Ele faz como se fosse um canudo e lá no final ele faz a câmara onde cuida dos ovos e dos filhotes. Pude encontrar também o pica-pau pequeno. Também encontrei a linda choca barrada do Nordeste. Pena que ela não deu muita chance de fazer vídeo para vocês. Muitos caruais estavam com flor. E olha só que floração linda. Se destaca bastante em meio à vegetação cinza. É uma grande fonte de alimento para beija-flores, abelhas e outros insetos. Que nesse período passam sufoco danado para encontrar alimento. Mais à frente, encontramos uma família de raposas, ou cachorro do mato. Esse aí era um dos indivíduos. Eram dois adultos e dois jovens. Mas só consegui registrar esse indivíduo. E olha só, toda cismada. Ali ela pega um espinho na pata e ela mesmo tira com o dente. Ela e sua família desaparecem, mata-dentro. E continuamos nossas andanças. Até que nos topamos com essa maravilha. A linda Acauã. Uma espécie especializada em caçar serpentes. Não é à toa que ela está de olho no chão. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero muito que tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like, um comentário e compartilhe. Pois isso ajuda bastante no engajamento do canal. E é isso, galera. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.